A semana era longa e previa-se cheia de trabalho. Mas pensámos, se não alimentarmos o corpo, não conseguimos animar a alma. E então lá fomos, não uma, nem duas, mas três vezes ao restaurante Casa Branca, mais conhecida por Adega Funda, situado na rua Flor Bela Espanca, nº 8, em Verdas Novas. Havendo o menu fixo, mais facilmente se fideliza ao cliente. Terça-feira era dia de feijão com massa. Se já estão a salivar, imaginem-nos a nós. Acompanhamos os preparativos do prato pelas mãos das punhadas Dona Diolinda e Dona Luísa. As mãos, calejadas da função, amanham com sapiência o peixe e tratam dos feijões prontos para receber o lume. É hora do corte das cebolas e dos preparos para o estrogito. O fungar dos tachos aguça-nos o apetite. Entretanto, envolvem-se os peixes na farinha e aí vão eles para a frigideira. Enquanto isso, adiciona-se a massa ao refogado já no ponto e sem truques de magia. Eis um prato que tanto tem de simples como de substancial. Não revelamos as dicas todas, porque essas são de quem manda na cozinha. Segue-se o serviço do prato. Chegam à mesa os tachos de barro cheios e a pessoa serve-se com os paladares ao grupo. Esta é chamada comida de conforto. Pratos completos e bem recheados. Novo dia e a fome não nos passa. O dia começa a cedir, porque há muito trabalho pela frente. Hoje é quinta-feira e há cozida à portuguesa, com certeza. Um dos pratos mais típicos da região e do país faz-se aqui com muito gosto. Entretanto, as carnes enchidos, reis deste prato tão nosso, já estão a farvilhar no tacho. Enquanto a cozedura acontece, as mestras da culinária preparam as hortaliças, que darão mais tons e sabores a este prato. E a cozinha não para. Ora saem os enchidos das panelas a farvilhar, ora entram os verdes para as cozeduras. Com tudo a andar em velocidade cruzeiro, os nossos estômagos já dão horas. Por falar nisso, é hora de cortar as carnes e os enchidos e de rechear os pratos, antes que eles façam as delícias dos convívios que já enche a sal. E nestes dias, o que vai bem é um tinto. Pertensa da adega típica aqui existente. Nos dias de maior aperto, as duas mãos do Sr. Manuel, um dos irmãos proprietários deste espaço, parecem poucas para bem servir tanta gente. Então e não é que a semana passou e com ela a agitação? Vamos ao descanso que hoje é sábado, dia de grão com chispo. Sustento é o que não falta a este prato. De visita à cozinha, o chispo é o primeiro a ser tratado e cozido. Entre refogados, o grão é lavado e preparado para ir para a panela. Deixe-se agirar, se a pessoa vai alta. Não revelamos os pormenores, mas os cheiros que aqui vão são indescritíveis. Depois da mistura de todos os ingredientes e de termos o prato a postos, só nos falta um detalhe, o coelho. Tempero ideal para tudo o que é português. Vamos para a mesa? E aqui a sala está cheia que hoje não se trabalha. Ou alguns não trabalham, melhor dizendo. À mesa chegam novamente os pratos atestados de sabor. E na hora da prova, o desafio está mais do que superado. Valeu o trabalho a jogar com horrores pela clientela. Mas nem só do restaurante vive este negócio. A adega típica é também um lugar predileto de muitos. Manuel e José Ferreira são os afintriões do lugar. É aqui que acontecem tantas coisas logo pela manhã. Fala-se de futebol, do disco disco da terra e o ambiente é o típico de uma tazca aluchana. As boas pomadas são vazadas para os copos e pode sempre tirar um petisco. Sejam umas azeitonas, termossos, petingas grilhadas ou que estiver a sair. Há espaço sempre para mais um à roda do balcão. E por falar em gente, os almoços do grupo também são uma constante e acontecem por reserva. Há quem até peça o petisco de encomenda e os pedidos não são recusados. Cozinhar com o jeito e gosto é coisa que nem sempre acontece. Nesta casa alentejana, salta à vista o engenho e a emoção. Dois dos ingredientes principais da cozinha tradicional portuguesa.